Gente, boa tarde. Estou aqui na doutora Flávia, tá? Vim tratar o meu rosto hoje novamente porque eu estou com muito hormônio preso e tá saindo tudo pra fora em formar de cravo, gente. Olha só que coisa horrível. Meu rosto já tá todo pipocado de novo, cheio de cravo novo, ó. Tá tudo vermelhinho, tá vendo? Tava limpo em meu rosto, mas já saiu tudo de novo. Tô igual adolescente. Aí, hoje, a doutora Flávia vai tirar esses cravos novos, tá? Vai fazer a remoção e vai microagulhar meu rosto, gente. Será que vai doer? Não sei, vou contar pra vocês depois. Tô com medo? Não, não tô com medo porque a doutora Flávia é maravilhosa e ela tem as mãos de anjo, gente. A mão dela é levinha porque vocês já viram ela aplicando a enzima na minha barriga e eu não senti nada, tá bom? Cenas aí nos próximos capítulos pra vocês. Então, já fizemos a limpeza. A doutora Flávia já removiu meus cravos. Agora, agora, ela vai começar a microagulhar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pra vocês virem que não dói. Ó, ó. Dói não, gente. Ela vai vibrando ainda, ó. Bem pertinho pra vocês ouvirem o barulhinho. E não dói. Pode fazer sem medo, tá? Vocês vão ver essa pele limpinha de novo pelas mãos da doutora Flávia. Aí, gente, ó. Depois do microagulhamento, estou aqui igual a Fiona do Shurek. Tá vendo? Não, não é só. Com argila verde. Própria pra pele acneica. E com cravos. Tá bom? E, voltando a falar pra vocês, ó, gente. Não dói o microagulhamento. Fiz aqui de boa. Se bombear, você pode até dormir. Que você nem sente. Tá? A não ser que seus cravos sejam muito inflamados. Aí você pode sentir uma dorzinha ou outra. Mas... Você pode até dormir se bobear, tá? Estou afiona, gente. Olha só, olha. Pra beleza vir, a feiura chega primeiro, né, gente? Então é assim, ó. Aí, ó. Tô aqui, ó. Vocês vão ver, gente. Depois, como que vai ficar belíssima essa pele. Mais uma vez. Vai ficar lisinha, igual bunda de neném. Gente, então, ó. Tô saindo aqui da doutora Flávia mais uma vez. Tá? Estou com ácido no rosto. Só que dessa vez, não é aquele ácido fluorescente. Esse daqui, ó. Meu rosto já está absorvendo isso. Tá vendo? Já tá ficando da cor da minha pele. Como se fosse uma basezinha. Tá? Daqui 8 horas eu posso estar retirando. Ou amanhã, se eu quiser dormir com ele também. E é isso. Vocês vão estar vendo aí a renovação da minha pele. Porque vai descascar de novo. Vai fazer o processo todo de novo. E ela vai ficar limpinha novamente. Tá bom? E podem me fazer sem medo. Porque não dói. No dia seguinte. Oi, gente. Bom dia. Vou aparecer aqui só metade do rosto pra vocês. Porque o negócio tá feio pro meu lado, tá? O micro agulhamento. Antes dele te exaltar. Ele te humilha de uma maneira. Minha filha. E o trem é feio. Olha a minha boca. Eu vou estar inchada, gente. Parece que eu botei boca, né? Mas já tô começando a descascar, ó. Já tô começando a descascar. Mas, gente. O meu rosto tá tão inchado. Que parece que eu tive uma luta com o Popó. Sabe? Parece que eu lutei com o Popó. Com o Nego do Borel a noite inteira. E tomei tanto soco que eu tô com a cara toda inchada. Nem tá feio pro meu lado. Se eu mostrar pra vocês, acho que vocês até assustam. Mas, faz parte do processo do micro agulhamento, né, gente? Porque são micro agulhinhas que furam o seu rosto todinho. Então, não tem nem como não estar inchado. Tá bom? Mas faz parte do processo. Eu não vou mostrar porque tá muito feio. Tá vendo? Agora aqui, ó. Na outra luz. Dá pra vocês verem o quanto tá brilhando o meu rosto. Porque eu passei bastante pomada. Olha a minha boca como é que tá, gente. Parece que eu fiz até preenchimento labial. Sendo que eu já tinha a boca. Olha a boca como é que tá. Meu Deus. Mas faz parte, né, gente? Como eu falei, depois vocês vão tá vendo, né, o depois. A pele lisinha, limpinha, igual o bumbum de bebê, né? Porque faz parte do processo. Tá bom? E cada organismo reage de um jeito. Às vezes as pessoas incham mais, outras incham menos. Tá bom? Porque o ácido do micro agulhamento, ele é mais forte. Tá? Então, isso faz parte do processo. Tá bom, gente? Gente, só pra vocês verem rapidinho, ó. Mas é isso, gente. Tô sem filtro, tá? Tô cheia de pomada na cara, tá? Mas, por enquanto, vou parecer só metade do rosto. Porque o outro lado tá triste. Pior que esse lado aqui ainda. Esse aqui, ó. Vocês já tão vendo que tá inchado aqui. A boca aqui, assim. O outro lado, gente. Tá que o olho nem ar. Realmente vai se matar o meu soco. O trem tá feio e já tá descascando também. Mas, como eu falei. Faz parte do processo. E também é a questão do organismo. Tem pessoas que incham mais. Tem pessoas que incham menos. Igual. Eu enchei mais de um lado do que do outro. Por quê? O lado que eu estava deitada. Tava amassando ele. Então, por consequência. Um lado tá mais inchado do que o outro. Tá bom? Mas isso aí vai de organismo pra organismo. E, depois desse processo todo. Vem aquela pelezinha de bumbum de bebê. Lisinha, limpinha. Então, gente. Ó. Estamos aqui. Hoje é o... Segundo dia. Pós micro-orgulhamento. Tá, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem algumas feridinhas aqui, ó. Mas faz parte. Meu rosto já desinchou. Quase 100%. Ainda não desinchou. 100%. Tá vendo que aqui ainda tá um pouquinho inchado. Mas é o lado que eu durmo, gente. Então, ele vai até desinchar completamente. Tá bom? Porque é o lado que eu durmo. Ainda tá um pouquinho inchado. Tem umas feridinhas. Nessas feridinhas vão sumir. Já começou a descamar. Aqui no bolso. Ó. Tá vendo aqui? Aqui já saiu a pele. Ó. Tá saindo. Aqui também as bolhas que estavam aqui estouraram. Né? Como eu amanheci agora, vou tá usando o meu Depantrix. Tá? Pra deixar bem hidratado. Aí, ó. Já coloquei. Vou espalhar. Pra deixar bem hidratada. Tá? Meu rosto já tá brilhante. Porque eu passei ontem de noite. E durante a madrugada também eu fui passando. Porque como não pode coçar o rosto. E aqui no queixo tá descamando já. O primeiro lugar que começou a descamar. Tá coçando bastante. Então, eu fui usando bastante durante a madrugada também. Pra ajudar a coçar. Eu passo assim, ó. Boto e passo, né? Porque você vai fazendo os movimentos. Vai ajudando a dar um alívio na coceira. Tá? E também passo hidratante na boca. Esse aqui da Melikei, ó. Porque a boca fica bastante ressecada também. E a doutora também me indicou esse outro Depantol aqui. Que ele é mais sequinho. Pra deixar a pele mais seca. Mas só quando acabar de descamar tudinho. Tá bom? Porque esse aqui fica bem oleoso. Gente. Estou aqui sem filtro. Pra mostrar pra vocês, ó. Segundo dia de microagulhamento. Estou com a cara toda brilhosa. Cheia de Depantol. Tá? Antes que vocês falem. Zero filtros. Pra mostrar bem a realidade pra vocês. Como que é. Tá? Mas como eu já falei. Não dói. Tá? A gente fica feia pra ficar bonita. Tá vendo? Tá com algumas feridinhas. Mas faz parte do microagulhamento também. Muito Depantol no rosto. Agora que tá secando. Já desenchou bastante. Esse olho aqui ainda tá um pouquinho inchado. Ó. Tá vendo? Mas agora que tá secando, ó. Aqui no queixo e aqui. Tá secando. Tá coçando. Dô muito, muito, muito. Então eu loto mesmo de Depantol. Pra ajudar também a aliviar um pouco a coceira. Tá bom? Mas estamos aí no segundo dia de pós microagulhamento. Mas, gente. Em vista do que eu tava ontem. Hum. Isso aqui é nada. Porque aqui tá assim, ó. Porque tá tudo descascando. Tá vendo? Aqui é o primeiro lugar que tá descascando. Tá brilhando. Porque tá com muito Depantol. As feridinhas, né? E tudo é de pessoa pra pessoa. Às vezes você pode não dar umas feridinhas. Entendeu? Às vezes você pode não inchar. Ou às vezes você pode inchar menos. Tá? Então varia de pessoa pra pessoa. Mas, vou falar com vocês. Em vista do que eu tava ontem. Ontem não tinha a cara nem a coragem pra aparecer aqui. Por isso que ontem eu apareci aqui só pela metade. Porque aqui, gente. Tava. Pareci que realmente eu tinha tomado um soco. Porque eu tava aqui. Tava assim, ó. Só Deus pra ter misericórdia. A minha boca ainda tá inchadinha ainda também. Ó. Tá vendo? Mas tudo faz parte do processo, tá, gente? E outra coisa, gente. Como vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube. Eu tô gravando aqui pra vocês, né? Fiz aí um destaque, tá? Coloquei aí o nome do destaque. De micro agulhamento. Tô postando tudo que eu mostro aqui nos stories. Eu coloco lá nos destaques. Pra depois, quando sumir, dá pra vocês irem lá e assistir de novo. E eu também tô gravando alguns takezinhos pequenininhos. Algumas coisinhas assim, mais detalhadas. Igual a minha cara ontem. Toda torta eu gravei. Mas eu vou postar só lá no meu canal. Aí quando eu postar. Porque no momento não estou conseguindo postar lá no meu canal. Porque eu não tenho memória pra editar vídeos. Quem quiser me doar um cartão de memória. De 32GB pra cima. Eu estou aceitando. Estou necessitando. Tá? Mas eu estou gravando pra logo, logo eu postar lá pra vocês. Aí vocês vão ver com detalhes. Aqui, ó. Tô aqui no banheiro da sala que é mais claro. Pra me mostrar pra vocês. Tô olhando cá no outro espelho. Pra ficar mais fácil. Porque a câmera traseira do meu celular é melhor. Ó. Eu acabei de tomar banho pra ir pra igreja. Não passei a pomada ainda. Tô toda suada também. Pra me mostrar pra vocês. Sem pomada. Eu tô olhando lá no espelho, tá gente? Ó. Eu tô lá no espelho. Pra me poder olhar aqui na câmera traseira. Que ela é melhor do que a frontal. Tá? Por isso que eu tô olhando assim. Mas só pra vocês verem. Sem a pomada como que tá. Tá? Pra vocês terem uma noção, ó. Deu algumas bolhas. Tá vendo? Na minha testa também. Logo, logo vai começar a descascar a minha testa. Tá? Porque a testa também foi toda furadinha. Né? O rosto todo, né gente? Ó. Aqui. Ó. É onde tá descascando já. É o primeiro lugar que descascou. Tá vendo aqui, ó? Aqui já saiu a pele todinha também, ó. Já tá lisinho, ó. Tá vendo? E aqui tá saindo a pele todinha. E tá assim, ó. Parece até que eu tô mofada. Tá vendo? Parece que eu tô mofada, gente. Mas é assim mesmo. Tá? E tô suando. Aí o que acontece? Quando tá com a pomada. Fica brilhando. Né? E eu ainda fico suando. Aí quando eu tô de pomada. Eu tenho que ficar na frente do vento. Pra poder dar uma secada na pomada. Porque o Bepantol é oleoso. Tá? E aquele outro Bepantol. Ele é mais sequinho. Mas aí eu só posso usar. Depois que descamar tudo. Aí tá vendo, ó. Deu algumas bolhazinhas. Na minha testa também. Vou até tirar uma foto. Assim, sem... Sem... Sem a pomada. E é assim, gente. Vou pra igreja. Vou botar só a máscara pra tampar aqui, né. Porque aqui tá branco. Parece que tá mofado. A testa tá cheia de bolha. Mas vai ficar assim mesmo. Entendeu? Aí eu vou passar a pomada. Vai ficar muito brilhante. Acho que eu não vou passar a pomada na testa. Porque a testa não tá coçando. Onde coça mais é aqui. Aqui que tá descascando muito. Pinica demais. Entendeu? Aqui, graças a Deus, ainda não. Mas logo, logo. Vai começar a soltar as casquinhas. Aí vai começar a pinicar também. Mas aqui é onde tá pinicando mais. Mas aí eu vou de máscara. Que aí vai tampar aqui. Que tá uma aparência assim mais feia. Aqui até que não. Tá bom? É isso. Segundo dia. Pós micro agulhamento. Gente. Estou aqui. No meu terceiro dia. Pós micro agulhamento. Tá? Hoje é segunda-feira. Terceiro dia. Estou de máscara. Por quê, gente? Igual ontem. Ontem eu fui na igreja de máscara também. Por quê? Quando eu passo a pomada. Né? A Bepantol. Essa daqui, ó. Ela fica misturando com o suor. Por ela ser muito oleosa. Aí ela fica muito branquinha. Fica muito assim. Com a corzinha feia. Aí fica parecendo que eu tô mofada. Entendeu? Aí aqui assim, ó. Fica muito branco demais. Quando mistura muito com o meu suor. Aí eu pego e coloco a máscara. Pra tampar. Porque aqui onde tá descascando mais. Agora começou a descascar minha testa. Aí eu coloco a máscara só pra tampar. Entendeu? Porque fica com aparência muito feia. Tá bom? Só por isso. Mas estou aqui. Intacta no meu terceiro dia. E outra. Eu tô postando pra vocês, né? A evolução. Toda sem filtro. Tá? Pra vocês verem bem mesmo. Como que tá. Deixa eu abrir aqui. Pra ver se dá pra ver melhor. Por causa da luz, ó. Tá vendo? Que eu tava dentro do carro. Aí tava meio escuro. Só pra vocês verem melhor. Como que tá, ó. Tá vendo? Que eu tô toda descascando, ó. Tá tudo descamando. Tá vendo, ó. Tudo descamando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, quando coça, eu vou, aplico a pomada de novo. Aí acaba que eu começo a suar. Aí fica branco. Aí por isso que eu tô com a máscara. Porque quando fica branco, fica muito feio. Parece que tá mofado. Entendeu? Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Fica feio demais. Parece que tá mofado. Aí eu coloco a máscara só pra dar uma disfarçada. Porque fica feio. Fica branco. Entendeu? Mas já tô toda descascando. Tá? Mas então é isso, gente. Tô postando pra vocês a evolução do meu micro agulhamento. Tá? Esse é o terceiro dia, ó. Tô postando sem filtro pra vocês verem. Tá vendo? Já tô toda descascando agora por completo. Tá? Tinha começado só aqui. Tá? Agora tá descascando toda, toda, toda. Toda, toda, toda. Tô descascando. Em vista do que tava, já tá bem melhor. Agora é só descascar mesmo pra ficar top. Tá vendo? Sem filtro. Parece que a minha cara tá toda enrugada. Mas é porque tá começando a soltar as peles, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo a pele que tá saindo, ó. Tá vendo? E é assim, gente. E a máscara é só pra isso mesmo. Só pra disfarçar aqui. Que quando tá muito suado, fica branco por causa da pomada. Aí fica feio. Tá? Só por isso. Eu pedi que vocês estão gostando de acompanhar a evolução do meu micro agulhamento. Tem hora que eu me embolo e falo micropigmentação. Mas é micro agulhamento. Eu estou percebendo que vocês estão gostando, tá? Porque o engajamento tá bacana. Né? Então eu fico feliz com isso. Vocês estão gostando de acompanhar. Meu rosto tá aparecendo que tá todo enrugado. Mas é porque a pele tá saindo. Tá vendo, ó? Não pode ficar esfregando. Mas a pele tá saindo, ó. Saindo tudo. Aqui já saiu bastante. Aqui já tá bem lisinho, ó. Aqui já saiu bastante pele. Tem alguns lugares que tão lisinho que já saiu bastante pele. Aqui, ó. Tinha algumas bolhas. Aí a bolha estourou. Aí a pele tá até um pouco mais grossa. Mas também vai sair. Entendeu? Aos poucos vai sair. Creio eu que até, gente, final da semana, já deve ter descascado tudo. Porque tá descascando bem rápido. E toda hora que eu vou reaplicar a pomada, solta assim os gruminhos de pele, ó. Tá vendo? Aí você vai aplicar a pomada. Tem que espalhar, né? Aí vai saindo os gruminhos de pele. Você só não pode ficar arrancando, né? Só que tem hora que fica uns pedacinhos assim, ó. Aí dá nervoso, aí acaba tirando. Mas não pode. Tá? Mas é isso, gente. Eu ia até fazer meu cílio e minha sobrancelha essa semana. Mas nem vou fazer. Vou deixar de ir mais pra frente. Né? Pra deixar descascar tudo. Ó. É isso. Bom dia, gente. Então, sumi, não sumi? Sumi. Esqueci de vir aqui fazer atualizações pra vocês do meu meu engolhamento. Não é que eu esqueci, gente. É porque realmente eu tava muito desanimada de postar. Entendeu? Mas estou aqui, eu acho que hoje é o sexto ou o sétimo dia. Hoje é sexta. Hoje é o sétimo dia de micro-engolhamento, tá? Porque eu fiz. Foi na sexta-feira passada. Então, já tem uma semana. Vou tirar o filtro pra me mostrar pra vocês como que tá a evolução. Tá? Não é desleixo meu, tá, gente? É porque eu realmente tava bem desanimada. Aconteceram algumas coisinhas, né? E eu fiquei assim, meia... Não tava com vontade de postar, tá bom? Mas vou mostrar pra vocês como tá a evolução. Que a pele está linda, linda, linda a cabeça. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá. Sem efeito, sem filtro. Tá? Só pra vocês verem, ó. Que o rosto tá bem limpinho. Não tá manchado, né? O medo de muitas pessoas era o rosto ficar manchado. E não tá manchado. Tá vendo? Tá terminando de sair algumas casquinhas, ó. Algumas últimas casquinhas aqui. Tem algumas aqui assim. Aqui no queixo também tem algumas. São poucas. Eu já tô usando agora a pomada seca. Tá? Não tô usando mais o outro Bepantol Olhoso. Já tô usando a outra sequinha. Porque já descascou praticamente tudo. Só alguns lugares que ainda tem algumas casquinhas. Tá? Então, já tô usando a outra pomada. Ignora o cabelo. O cabelo tá bem sujo. Eu vou lavar ele. Tá? E a boca fica bastante seca. Tá vendo? Aí eu tenho que tá passando o hidratante labial. De tempos em tempos. Tá bom? Mas a pele tá babado já. Mas então é isso, gente. Tô aqui no meu sétimo dia. Né? Sexto, sétimo dia. Já perdi até as contas. Depois do micro-orgulhamento. Ó. Sem filtro pra vocês verem. E o rosto tá babado. Vocês vão fazer meu sobrancelho, né? Meus cílios. Mas logo, logo. Tá? Eu nem quis fazer essa semana, gente. Pra dar esse tempo, né? De descanso mesmo pro rosto. Tá bom? Mas. Já tá babado já. Tá vendo? Algumas manchas de acne que eu tinha aqui, ó. Já tão bem mais clarinhas. Tá vendo? Aqui também, ó. E, gente. Gradativamente. A pele, cada dia que passa, vai ficando melhor ainda, né? E eu tenho que fazer os meus cuidados também em casa. Continuar passando pomada. Passar o protetor solar quando for sair no sol. Quando for sair na rua. Até sem sol também. Entendeu? Então, eu tenho que continuar os meus cuidados. Né? Que aí vai ficando melhor a cada dia. Eu vim finalizar aqui o vídeo do micro-orgulhamento. Que eu vi aí que ficou sem finalização. Né? Não mostrei pra vocês depois de 15 dias. Nada do tipo. Porque depois, eu assim, só tava gravando mesmo dia a dia no meu Instagram. Então, o pessoal que acompanhou lá, viu como ficou meu rosto. Tá, ó. Hoje em dia. Porque já passou, acho que, dois meses. Ou três meses que eu fiz o micro-orgulhamento. Eu já tô, né? Já com bastante espinha de novo. Mas isso faz parte, né, gente? Porque eu tenho muito hormônio preso. Essas coisas. Usei anticoncepcional por muitos anos. Então, eu tenho muito hormônio no meu corpo ainda pra sair. Então, eu tenho que tá sempre fazendo uma limpeza de pele. Eu tenho sempre que fazer o micro-orgulhamento. Acho que de 45 em 45 dias eu tenho que fazer o micro-orgulhamento pra ajudar nesse hormônio interno que tá no meu organismo também. Tá? Porém, eu não voltei lá ainda. Vou voltar. Tá? E... Mais em vista do que era antes, ó. Meu rosto tem bem menos mancha. Tá? Algumas manchas novas que tão aqui. É de espinhas novas que apareceram. E eu fui cutucando, né, gente? Porque a gente não consegue ficar sem cutucar. Tá? Mais em vista do que estava antes, ó. Você olha assim, ó. Tá vendo? O rosto tá bem clarinho. Tá com bem menos mancha. Tá? Que o micro-orgulhamento, ele não é só para a espinha em si. Ele também é pra mancha, né, de espinha. Pra mancha de melasma. Mancha de algum machucadinho, alguma coisa. Então, ele clareia muitas manchas, né? Ajuda na questão das espinhas dos cravos também, que é muito bom. Porém, no meu caso, eu tô com muito hormônio. Eu tenho que sempre tá fazendo, né? E fazendo também tratamento em casa com ácido também. Coisa que eu faço muito pouco. Tá, gente? Então, é isso. Mas, eu sempre tô indo na doutora Flávia, porque a gente tem uma parceria boa, né? Tanto de rosto, quanto de corpo também. Eu faço aplicação de enzima na barriga, né? Já postei lá no meu Instagram também. Então, você que me segue lá no meu Instagram, pode acompanhar lá nos destaques, né? Aplicação de enzima na barriga. Você que não segue, segue lá, tá? E vocês que tiverem diquinhas caseiras também, pra espinha, cravo, essas coisas, mandem pra mim, que eu também vou tá fazendo também, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo tratamento estético, gente, ele é gradativo. Não é milagre. Você fez hoje, amanhã você já tá assim. Não é. É milagre. É gradativo. E também, continuando, fazendo sempre acompanhamento. Sempre fazendo retorno no médico. Fazendo tratamento em casa também, que o médico passa pra você fazer, tá? Então, o tratamento, todo tratamento estético, ele é gradativo. Então, se você não faz nada pra ajudar o tratamento, o tratamento, ele vai ser mais demorado. Entendeu? Nenhum tratamento que tem, seja pra barriga, pro rosto, independente, pra perder peso, pra isso, pra aquilo. Se você não fizer alguma coisa, ele vai ser demorado. O resultado vai ser demorado. Então, você tem que fazer alguma coisa também pra ajudar. Tá? Então, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.